Uma visão de longo prazo, buscando sempre uma equação entre patrimônio e renda. Em alguns momentos, a carteira tem um comportamento de capturar algum ganho de capital, mas o viés mesmo é para a renda. Então, nós colocamos ali alguns setores, onde a gente acredita que tenha oportunidades e dá uma boa composição. Começando ali pelo recebível, fundo de recebível imobiliário, que tinha pouca importância no passado, hoje ele é muito importante. Os recebíveis funcionam muito bem, porque são indexados à inflação, em alguns casos também ligados à CDI, são ativos de crédito privado voltado para o setor imobiliário. Então, a gente sabe que há momentos em que a inflação se destaca um pouquinho mais, o pessoal recebe mais, fica mais feliz, e em outras horas não ficam tanto. Mas a gente tem cada vez mais procurado explicar para o investidor de que realmente a carteira de recebível tem essa correlação com inflação e juros. Então, isso é muito importante. Certo, Marcos? Não, é isso. Acho que é bastante importante por esse ponto de você capturar um pouco do movimento da renda fixa, quando os juros sobem, quando a inflação sobe. Você consegue capturar isso através dos recebíveis, mas acho que é muito importante também para a questão de diversificação. Então, você dentro do universo fundos imobiliários, você também consegue diversificar no tipo de investimento que você faz. Então, enquanto um a gente está nos tijolos, nos imóveis, de fato, que a gente vai comentar em seguida, no outro você vai mais pelo crédito. Então, quando um mercado está melhor que o outro, você consegue diversificar e você vai aproveitando sempre as melhores oportunidades em cada um deles. Então, acho que aqui também tem um grande papel de diversificação. Muito bem. Indo para a shopping center, agora para o tijolo. Então, você tem ali 25% do recebível, 20% de shopping center, que é um setor que, antes da pandemia, era o setor mais bem defendido. O setor muito diversificado, os shoppings, eles têm essa capacidade de se reinventarem. Sofreram muito na pandemia porque ninguém podia ir, ficar tudo fechado. Exato. Não podia ficar fechado. Muita tensão naquele momento, só que eles se mostraram muito resilientes e deram a volta por cima. E é um ativo que pode se reinventar. Você pega um shopping como a gente está aqui agora, ele se reinventa. Uma loja sai, muda a temática, você tem essa dinâmica. Então, é um ativo que combina imobiliário com a dinâmica da vida das cidades. Então, isso é muito importante. E você escolhe ali os que você quer colocar ali, é isso? Exato. Aqui a gente está apresentando o desenho geral. Primeiro setores. A ideia é só falar realmente mais sobre os setores. Quando a gente vai para o logístico, o Brasil sempre teve uma dificuldade muito grande em logística e nós sabemos que um setor está intimamente relacionado com a capacidade produtiva de escoar a produção no Brasil. E quando você olha, Pablo, todo o inventário logístico do Brasil, ele representa praticamente uma cidade nos Estados Unidos. Então, nós temos também um potencial muito grande para o setor logístico. Não é, Marco? Não, é isso. Acho que é até interessante a gente falar de shopping depois logístico, porque se você for olhar no passado, o setor de logística era visto como um pouco mais arriscado, um pouquinho talvez mais complicado na visão do investidor. E o shopping era o mais seguro, era o mais sólido, era o mais tranquilo. Inclusive, uma curiosidade muito legal do setor de shopping é que o rendimento, o retorno que você tem desse setor não é apenas do aluguel em si, lá das lojas, mas você tem uma participação também das vendas ali que o shopping faz. Então, em datas, como Dia das Mães, Natal, você pode ter um ganho extra porque você tem essa participação. Então, é só uma curiosidade bem legal do setor. Mas hoje, depois da pandemia, isso meio que inverteu um pouco. A visão dos investidores acabaram olhando o shopping como um pouco mais arriscado e de logística como muito mais seguro. Isso, para complementar junto com a parte de recebíveis, com a parte de papel que a gente falou, tudo joga muito na diversificação. Então, a gente tem aqui na carteira como um todo o que seriam os principais setores, os maiores, os com mais opções, os mais consolidados. E tudo ajuda muito para o investidor conseguir aproveitar os melhores momentos dentro do que ele tem na carteira. E também, quando tem algum problema em algum deles, é mitigado pela diversificação. Então, logístico, aí a gente enxerga uma grande expansão ainda pela frente, como já vem desde a pandemia. É um setor bem interessante para ficar. E a economia também, a reabertura da economia, o emprego forte para caramba, o desemprego caindo. Tudo isso também ajuda no setor logístico, mas também ajuda no shopping center. E olha só que curioso, não é, Fábio? Logística e shopping, qual a relação dos dois? Hoje, depois da pandemia, os shopping centers começaram a funcionar com pequenos polos logísticos também. Ou seja, você compra pela internet e retira no shopping, toma um sorvete, alguma coisa. Então, uma coisa se conectando com a outra. E já indo para a renda urbana, mais ainda para completar. Porque a renda urbana transita dentro das escolas, clínicas de diagnóstico, você tem supermercados, atacarejos. Então, os imóveis passaram a ser acessados de uma maneira ainda mais democrática. Você consegue fazer com que o imóvel da sua cidade, supermercado, a escola possa estar dentro dos fundos imobiliários. Então, esses três setores, eles têm uma certa conexão. De uma certa maneira, eles são correlacionados. São correlacionados. Né, Marco? Concorda? Não, concordo 100%. Eu acho que o de renda urbana, ele traz também muito valor no tipo de imóvel que você encontra ali. Então, um dos grandes pontos favoráveis aos imóveis quando eles são relacionados a consumo é também como é que está a proximidade com as pessoas, qual é o adensamento ali perto do imóvel. Então, quando a gente vê logística, óbvio que a gente tem o objetivo de ter imóveis de logística dentro da cidade, porque isso encurta o prazo de entrega, mas tem muitos imóveis fora da cidade, mais afastados. Agora, quando a gente olha a renda urbana... O cinturão, a né, a volta. Vetor de crescimento da cidade. Exato. E quando a gente fala de renda urbana, a gente já está olhando o contrário. A gente já está vendo que está lá dentro mesmo da cidade, onde possivelmente nem mais terreno tem livre para construção. Então, a gente vê lojas, restaurantes, supermercados, tudo que tem um potencial de valorização no futuro, porque não tem mais espaço, não tem mais aonde construir ali. Aquilo ali também pode, eventualmente, dependendo do tipo de imóvel, supermercado principalmente, pode até ser transformado num galpão, transformado em outra coisa, porque o terreno ali tem muito valor que pode agregar até às vezes mais do que o imóvel em si. Então, vamos lá. Laje corporativa. Pablo, há 10 anos atrás, o setor de laje corporativa era muito relevante na indústria de fundos imobiliários. Hoje ele ainda é, porém menos. Também o mercado imobiliário tinha menos setores. É, menos opções. Menos opções. E todo mundo estava mais olhando justamente nesse eixo aqui de São Paulo, principalmente. São Paulo e Rio. Para Lima. Mas tinha o Rio também. A Petrobras. Tinha, tinha. Ainda tem. Então, o que a gente pode dizer é que os outros setores, não é que laje corporativa encolheu, é que os outros setores começaram a ganhar mais relevância. E, na minha visão, isso é positivo. Porque, quando você olha o setor corporativo, de fato, ele dialoga muito bem com esse miolinho que nós estamos aqui. Quando você começa a olhar os outros mercados corporativos de outras cidades, você não tem tantas empresas assim disponíveis nas outras cidades. Então, acessar um galpão logístico em outras regiões ou acessar uma participação em um shopping certo em outras regiões é naturalmente mais fácil. Então, honestamente, na minha visão, esse balanceamento que teve foi consequência natural. Não teve nenhuma... E positivo. E positivo também. E positivo. O que você também diversifica no setor imobiliário, que é muito bom também. E, para fechar, para virar o jogo definitivamente, híbrido. O fundo híbrido, eu vou falar rapidamente, vou passar a bola para o Marcos, é onde eu acho que tem mais possibilidades de crescimento. São fundos que podem transitar de várias formas. Tanto o papel comprando um pouquinho de tijolo, o tijolo comprando vários setores, você mesclando estratégias diferentes. Então, o híbrido é quando você dá... Vou falar uma palavra feia para mostrar que o meu eleitor está bem informado. Você dá... Já tem sete votos ali. Diz... Olha só, quanto mais você fala, mais voto eu ganho. A minha estratégia é deixar você falar. Tá bom, tá bom. Mas essa estratégia já seja do ganho. Você dá mais discricionalidade para o gestor. Descrição. Não, ele poder escolher mais, né? E aí, Pablo, ele vai transitando dentro das melhores possibilidades que ele entende. Então, a gestão ativa fala mais alto, né? Então, os fundos híbridos vão por esse caminho. Esses fundos híbridos, na verdade, é porque você tem diversos tipos... Você tem um mandato mais livre. Sim, não é que é um prédio que tem flat, hotel e residência. Não é isso. Não necessariamente. Pode ser que tenha, mas não necessariamente. É como se fosse um fundo multimercado. Entendi. Você deixa o gestor mais livre para arbitrar em vários mercados. Tá bom. Certo, Marcos? Sim. Eu acho que tem uma magia aqui nos setores, que é o seguinte. Por trás da carteira, a ideia é você investir em bons imóveis. Bem localizados, ótimas qualidades, bons gestores. E quando a gente olha essa diversificação que a gente colocou na carteira, se você for pensar em renda urbana, renda urbana acaba sobrepondo um pouco outros setores também, porque renda urbana pode ter logística. Renda urbana pode ter escritório. Híbrido pode ter logística, pode ter escritório. Então, o futuro acaba se moldando para um pouco mais de liberdade para o gestor, ser um pouco mais híbrido, para que justamente ele consiga aproveitar as melhores oportunidades, nos melhores imóveis, nas melhores localizações. Pode falar? Não, não. Pode ir. Então, assim, o legal de enxergar tudo isso é que você vai vendo o valor no imóvel, e talvez não necessariamente numa tese restrita, que é algo que deve ainda evoluir. A gente dividiu bastante nessa forma, porque os fundos são muito divididos nessa forma hoje em dia, mas a gente ainda está enxergando algumas mudanças. Eu tenho uma dúvida, Marcos. Então, por exemplo, vamos supor, você está lá no fundo híbrido, ele começa a investir muito em logística. Você analisa isso e, por exemplo, se você, na sua carteira, estiver desconfortável com tanta logística, você pode diminuir um pouco do porcentual de logística? Então, se você tem um fundo híbrido, está fazendo essa movimentação. Ele pega e bota muito em logística, aí você diminui a parte da sua logística? E se você tem logística na sua carteira em outro fundo, você pode controlar. Então, o híbrido seria um pouco mais amplo. Você, investidor, precisa olhar o que tem dentro desse fundo híbrido que você tem, para que você entenda um pouquinho como ele está se expondo, para que você entenda melhor a diversificação da sua carteira. Esse híbrido seria dividido depois. E para entender melhor, carteiras da Sono, conversa com vocês, analisa o que vocês escrevem, os vídeos que vocês fazem e tudo. O shopping center já recuperou bem, mas ainda tem muito a subir por isso, porque a gente vai no shopping e vê o shopping lotado. E, às vezes, eu sinto que o shopping center ainda tem, que essa carteira está boa, porque tem bastante ali de shopping. É o que o Marcos falou, muito bem pontuado, inclusive. Como você tem o aluguel fixo, mas você também tem o variável, se nós tivermos mais renda, se nós tivermos mais fluxo, mais PIB, mais estratégia de preços... Então, você tem potencialmente uma receita maior. Então, você pode fazer um evento, e esse evento acaba gerando mais frutos e mais receita também. Então, o potencial dele continua... É a aposta na reabertura. Isso aí é uma coisa até que anda acontecendo em outros tipos de... Até nos descritórios, aqueles que têm os imóveis com uma parte que é mais de evento, um auditório, um negócio assim, também pode ser usado para ter um tipo de receita extra. É uma coisa que a gente acaba vendo mais em... O que você está achando, Thiago, da carteira deles aí, hein? Eu acho que... É uma boa carteira, não é uma carteira ruim, mas a nossa... Vai ganhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.